Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado. 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 Agora ficam 5, 4... 6, 4... 6, 6, né? É que não estão saindo. Não estão saindo. Ah, isso está gravando. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, vamos lá. Somos que não estão lá em casa. Estava indo, hostia. Vamos, vamos, venga, sem cabeça. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL